Olá meus amores, good morning, good morning to you, good morning to you, good morning my friends, good morning to you. Olá meus amores, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Comigo, graças a Deus, está tudo maravilhosamente bem. E nessa terça-feira, 1º de junho... Calma tia, ainda não está na época do Arraial. Aí nós já chegamos no meio, gente. Que isso? Vamos se animar. Embora nós estejamos distantes, mas logo, logo vamos estar juntinho, certo? Certo. Deixa eu me animar, gente. É tão bom, eu fico tão feliz, animada. Mas vamos ao que interessa. Hoje nós faremos uma revisão de inglês, tá? Acho que caiu um mosquitinho aqui no olho da tia. Sobre as colors. Yes, colors. Repeat. Colors. Very good. Colors. Então, let's go. A tia vai falar. Igual nós fazemos o passado. A tia fala, você te aperta e nós falamos juntos. Ok? Então vamos... A tia vai mostrando não somente as cores, mas alguns objetos, frutas, animais. E assim por diante, nós vamos ver a cor predominante, a color. Ok? Brincamos com balões, não foi? Dissemos as cores dos balões. E hoje nós vamos dizer as cores dos objetos que vão aparecer aqui. Combinado? Sim! Então, let's go. Para a nossa aula não ficar muito extensa. A primeira color é... Yellow. Repeat. Yellow. Yellow. E isso aqui, this is... Cheese. Cheese. Então, repeat. Cheese. Cheese. Vamos comigo. Cheese. Is yellow. Muito bem. Cheese is yellow. Very good. Nossa próxima color. É uma cor bem bonita. Eu acho ela muito bonita. It's a beautiful color. Let's go. Brown. Brown. Repeat. Brown. Yes. Brown. The mouth. Mouse. Esse aqui é um rato. E o rato é o quê? Mouse. The mouse is brown. Very good. The mouse is brown. Brown. Muito bem. Que legal. Vocês estão bem afiados, né? Estou gostando de ver. Agora, nós temos o nosso próximo objeto. Eu tenho certeza que vocês amam. Porque eu gosto muito, 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 que é uma carrot. Carrot. Yes. Carrot. 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 Very good. E o que é a carrot? Carrot. Eita! Tinha ficando feliz demais. Orange. The carrot is orange. Por que a senhora não mostrou uma orange? Porque eu quero mostrar para vocês que não só a orange, a laranja, é orange. The carrot is orange. The carrot is orange. Very good. Next color. Ai, mais uma coisa deliciosa. Sei que vocês também gostam, ó. Strawberry. Yes. Strawberry. Eita, tia, que esse nome é muito complicado. Então, repita comigo. Strawberry. Que legal. Tá complicado, mas é uma delícia, não é? Então, this strawberry is red. Repeat. This strawberry is red. Red. Very good. Vamos para o nosso próximo? This is a butterfly. Repeat. Butterfly. Butterfly. Isso. E this butterfly is blue. Blue. Isso. Vamos lá. Let's go. This butterfly is blue. Blue. This butterfly is blue. Excelente. nosso próximo item. Deixa eu ver se vocês já viram. Eu sei que vocês veem diariamente. Quando estou brincando na rua. Quando estou no quimpal de casa. That's it. I'm a clown. What color is clown? Yes. White. Clown is white. Repeat. That's it. The cloud is white. Yes. White. The cloud is white. The cloud is white. Excelente! Nosso próximo item é muito fofo, gente. Olha aqui, a gente até botou a mão na cintura. Tão fofinho, eu acho lindo. Também é de decoração, que é flower. What color is flower? Pink. The flower is pink. The flower is pink. Very good. The flower is pink. Excelente! E the flower? The leaf. Yes, leaf. The leaf is... Vocês lembram? Green. The leaf is green. Então, lá na flower tem leaf. The leaf is green. Very good. Agora, eu trouxe um personagem. Esse personagem tem lá na porta da sala de vocês, que é o cat noir. Ah, eu adoro os desenhos da Ladybug e do cat noir. Eu sei que vocês também gostam. Então, this is cat noir. E what color is cat noir? Black. 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 Yes! The cat noir is black. The cat noir is black. Very good. E aí? Gostaram da nossa revisão? Da nossa mistura de animais, de comidas, de cat noir, de personagens? Gostaram? Agora, eu quero saber se vocês realmente aprenderam. Tá. Aprender, eu sei que vocês já aprenderam lá na sala. Re-lembrar. Tá bom? Então, a atividade, prestem muita atenção. A atividade da aula de hoje não está no nosso livro. Certo? A atividade vocês vão fazer no caderno. Naquele caderno que a Tia Elisângela faz as atividades em matemática, de português, ciências. Tá? Então, vocês vão lá para a matéria de inglês, em uma folha, Tia Elisângela colocou. Vocês irão escolher um dos objetos, um das comidas, alguma coisa que a Tia colocou aqui e vão fazer um desenho. Ai, Tia, eu não sei desenhar. Eu já sei que tem alguém aí dizendo isso. Claro que sabe. Foi o que a Tia já falou? Vocês desenham pertenço do jeito de vocês. Certo? Vocês vão escolher, ó, dois itens que a Tia colocou aqui, tá? Vão desenhar e pintar. Lembrando que vão estar pintando e repetindo a cor em inglês. Certo? Quando nós voltarmos, eu quero ver esse desenho e vou perguntar a cor que tem lá em inglês. tudo bem? Tudo bem? Ah, sim, ó. Parabéns. Agora, nossa aula encerra por aqui e a Tia vai cantar a musiquinha de uma outra maneira. Gostaram dessa versão? Vamos cantar ela lá na sala. Um beijão, fiquem com Deus e até a nossa próxima aula. Tchau! Tchau!